Quando me perguntam o que ainda faço aqui Gosto da natureza e lhe convido a preservar Aqui eu acordo cedo pra ouvir os pássaros cantarem O Rio São Francisco em minha frente e a ilha da Curimbatá Toda essa paisagem para a vida estimular E me diz, siga em frente, nunca deixe de sonhar Continuo por aqui, na melhor cidade do Brasil Vendo o sol se pôr Vendo a lua sair Vendo o rio passar Estou falando sobre manga Muito obrigado Este é o meu lugar Estou falando sobre manga Muito obrigado Amo este lugar Ladies and gentlemen, com vocês Pede pra cima da guitarra Continuo por aqui Na melhor cidade do Brasil Na melhor cidade do Brasil Vendo o sol se pôr Vendo o sol se pôr Vendo a lua sair Vendo o rio passar Estou falando sobre manga Muito obrigado Muito obrigado Este é o meu lugar Estou falando sobre manga Muito obrigado Amo este lugar Amo este lugar Noite linda Lua cheia Vejo o reflexo da lua Nas águas do rio Vem a nuvem A me atrapalhar Minha visão Da lua tirar Sai a nuvem Fica a lua E a lua tão bonita Faz me lembrar De um grande amor Coisa do coração Vou lhe dizer Que eu não senti isso não Estou morrendo de saudade De saudade Volte logo Meu amor Desde quando você foi embora Nunca me telefonou Nunca me telefonou Eu vou ficando por aqui Na esperança de você voltar Pra um dia Pra um dia O meu amor Poder te dar Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade Desde quando você foi embora Desde quando você foi embora Estou morrendo de saudade Na esperança de você voltar Pra um dia Pra um dia O meu amor Poder te dar Felipe Nascimento Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade Cadê Vivo Estou morrendo de saudade Inspirando o verão chegar Balas prontas a passear Casa na praia em frente ao mar Quanta beleza nos espera Agradecemos ao nosso Senhor Por tanta dádiva que nos deixou Vamos dançar Ao som das bandas do Axé Moá A noite inteira o trio vai passar Foi invenção do Dodô e Osmar Ficar parado A gente não quer Tem suingueira E muito Axé Quanta alegria Em plena multidão É carnaval Em meu coração É verão Vamos dançar Vamos dançar Ao som das bandas do Axé Moá A noite inteira o trio vai passar Foi invenção do Dodô e Osmar Ficar parado A gente não quer Tem suingueira E muito Axé E muito Axé E muito Axé É verão É verão É verão É verão no Axé Moá Ao som das bandas ou Para completar o Elliot É verão no Axé É verão no Axé É verão no Axé Estamos quase ilhados Sem solução Ao chover não tem estrada Se não chover a pau se encalha Está difícil meu irmão Também somos filhos de Deus Fazemos parte da nação O progresso Onde está? A menina virou moça E essa ponte um dia sai O rapaz ficou velho E se aposentou Seus amigos já se foram E o asfalto entre missões e manga ainda não chegou É mais um sonho norte mineiro Não se realizou O progresso Onde está? A menina virou moça E essa ponte um dia sai O rapaz ficou velho E se aposentou Seus amigos já se foram E o asfalto entre chapa de januária também não chegou É mais um sonho norte mineiro Não se realizou Não se realizou Vamos valorizar a nossa gente Todos precisam de trabalhar Vamos valorizar a nossa gente Todos precisam de trabalhar E a família E a família pra cuidar E a família pra cuidar E objetivos conquistar E objetivos conquistar O motorista O taxista Carpinteiro Pedreiro Pintor Cantor Professor É Todos precisam de trabalhar Na minha cidade é mais barato Você não tem que ir buscar O cara fez pela metade Mas quebrou antes de usar Em uma pessoa Fica mais em conta Mas é ruim pra negociar Então Vamos valorizar a nossa gente Todos precisam de trabalhar Vamos valorizar a nossa gente Todos precisam de trabalhar O bagonista O guitarrista Padeiro O patineiro O frentista E o sonoplasta Alô, Rondaison Todos precisam de trabalhar O guitarrista O guitarrista O guitarrista Eita contradição, que vive a nação Há quem quer ficar magro, o magro quer engordar Ninguém se conforma Olha o que já conquistou, quantos não chegaram lá Agradeça mais, em vez de reclamar Tantos não tem, onde morar Quantos não tem, como se alimentar Muitos não tem, uma pessoa pra cuidar Até mesmo com quem conversar Seu corpo é bonito, o seu amigo também é Viva como Deus quiser Mudar a atitude, essencial é ter saúde Sempre com muita fé Abençoado todo mundo é Abençoado todo mundo é Tantos não tem, onde morar Quantos não tem, como se alimentar Muitos não tem, uma pessoa pra cuidar Muitos não tem, uma pessoa pra cuidar Até mesmo com quem conversar Seu corpo é bonito, o seu amigo também é Viva como Deus quiser Mudar a atitude, essencial é ter saúde Sempre com muita fé Abençoado todo mundo é Sempre com muita, sempre com muita Fé abençoado Abençoado todo mundo é Há muito tempo que eu não me sentia Pensei assim Pensei que isso não fosse acontecer de novo Ela chegou com o jeito de quem nada quer Agora diz Ser a minha mulher De repente em bater Uma vontade de lhe ver Foi então que eu percebi Como eu gosto de você O amor é assim Chegou e tomou conta de mim E não tem jeito não Cada um um coração E eu não ando nele não Olha meu bem Procure entender Eu posso até beijar alguém Mas gosto mesmo é de você Gosto mesmo é de você Mesmo que o nosso amor Foi você quem falou É maior que o brilho das estrelas É maior que o brilho das estrelas E eu não ando nele não E eu não ando nele não Olha meu bem Procure entender Eu posso até beijar você Eu posso até beijar alguém Mas gosto mesmo é de você Gosto mesmo é de você Gosto mesmo é de você O mundo parou Nossa rotina transformou Ficamos mais solidários Não precisamos juntar O pouco que temos Dá para compartilhar Viver em união Não é aglomeração Temos a internet Para conectar Vamos manter a distância Fazer nossa higienização Usar o álcool gel Priorizando água e sabão Vamos população Seguir recomendações Isso não é exagero É do nosso povo zelar Pensar no futuro Sem no presente descuidar Qualquer saída na rua É bom a máscara usar É bom a máscara usar O mundo parou Nossa rotina transformou Ficamos mais solidários Não precisamos juntar Priorizando água e sabão Priorizando água e sabão Priorizando água e sabão Vamos população Seguir recomendações Isso não é exagero Isso não é exagero É do nosso povo zelar Pensar no futuro Sem no presente descuidar Qualquer saída na rua É bom a máscara usar É bom a máscara usar Qualquer saída na rua É bom a máscara usar É bom a máscara usar Qualquer saída na rua É bom a máscara usar Lisboa É bom a menos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.